Você sabia dessa nova habilidade secreta do Minecraft? Ou então montar em um mob sem utilizar nenhum mod? Se você não sabe, fica calmo que... Hoje eu vou quebrar todos os mitos da nova versão do Minecraft 1.21 Posso viajar infinito usando vento? Se eu vier aqui e digitar vento, isso daqui é um novo item Bom, o que o nome já diz né, é literalmente um vento Ele serve pra muitas coisas, como empurrar o mob Ou até mesmo fazer você pular muito mais muito alto Mas calma aí que eu vou te explicar como viajar infinito com ele Segundo o mito, eu preciso teletransportar pra essas coordenadas E subir o máximo de altura que eu conseguir Até aqui tá bom Bom, agora o que eu vou fazer em linha reta é jogar um vento Ih rapaz, ele tá indo muito rápido Calma, cadê ele, cadê ele? Ó, se liga só Como vocês podem ver, o vento tá aqui viajando e viajando em linha reta Só que como eu tô aqui no modo espectador Eu consigo tá clicando nesse vento, se liga só E agora tudo que é preciso, a gente tá entrando dentro desse vento E como vocês podem ver de uma maneira bem bugada, eu sou um vento Dá pra perceber que eu tô andando numa velocidade muito grande Mas como isso daqui vai demorar Eu vou abrir outro Minecraft e deixar esse vento aqui voando Lá pro meio do vídeo eu mostro se funcionou ou não Segundo o mito, existe um comando secreto dentro do Minecraft E não, não é esse monte de coisa que eu digitei Mas e sim, esse comando E até agora, como vocês podem perceber, nada mudou Mas se eu colocar aqui no survival Chega perto aqui desse village Ô, calma aí village, chega aí Uou, é isso mesmo que vocês tão vendo Literalmente qualquer mob do Minecraft pode dar dano e você ao mesmo tempo Então você pode tentar fazer isso aqui, por exemplo, com um arongole, com esse gato fofo E por que não, com ovelhas Cara, esse comando aqui é muito esquisito Bom, se você pegar aqui uma casa de villagers e colocar um monte deles aqui dentro Vai ter literalmente uma batalha Mano, isso aqui é extremamente bizarro Todo mundo sai do soco Eu posso confirmar pra vocês que esse mito é verdade Estruturas spawnam em cima de árvores Bom, tudo que eu preciso fazer é criar um novo mundo E clicamos aqui em tipo de mundo padrão E mudamos pra plano Depois vem aqui em personalizado Modelos E clicamos aqui em superfície Só que agora que vem o segredo Nesse final, segundo o mito, a gente tem que escrever floresta Só que em inglês, né? Obviamente Bom, e agora depois de tudo isso Vamos criar um mundo... É... é o quê? Cara, olha só que doido Eu tô literalmente num mundo plano Só que tem florestas aqui por cima Tá, dessa daqui eu não sabia Mas não tem nada de estruturas Bom, o que eu posso fazer é colocar aqui no modo espectador E o mais rápido possível tá navegando Até encontrar alguma estrutura em cima de árvores Porque a gente sabe muito bem que árvore tem pra todo lado aqui, né? Ô, 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 calma aí Parece que tem alguma coisa aqui Mano, é o quê? Vocês tão vendo só esse pedacinho aqui de coisa? E olha só nessa outra árvore Isso daqui é uma mina abandonada E não, não faz sentido Cara, tem mais alguns pedaços aqui nas árvores E tá muito bugado Ah, tem aqui na frente também Mais bizarro do que um mundo Onde pega bastante fogo É você olhar na sua frente E se deparar com isso Uma stronghold totalmente bugada Em cima de árvores Olha aí, galera Não sei vocês, mano Por mais bizarro que seja Esse mito aqui é totalmente verdadeiro Que bizarro É possível subir paredes Utilizando o vento? Bom, eu fiz algumas paredes como teste E temos aqui dois blocos E eu não preciso nem dizer, né? É claro que dá pra pular dois blocos Mas agora com três blocos Deixa eu ver e... É possível Quatro blocos Cinco Seis Sete blocos de altura Calma, mano Agora a gente tem oito, nove E o final que é dez Bora ver se dá pra pular oito blocos Meu amigo, dá? Como assim? Tá, vamos lá Nove blocos E... Não é possível Tá, calma Será que é possível chegar aqui no dez E... Cara, foi quase Mas calma aí Que dá pra chegar ali A única coisa que você precisa fazer É usar esse ar duas vezes E aí você escala qualquer coisa Ou seja Mito totalmente verdade Rostos assustadores Na nova estrutura Essa daqui é a nova estrutura do Minecraft Supostamente aqui dentro Existem rostos assustadores E algum deles fala o que é até mesmo o Herobrine Bom, é claro Eu preciso desvendar esse mito E até por isso eu tô olhando em todos os lados Mas até agora eu não tô encontrando nada E na real eu acho que isso daqui não faz nenhum sentido Uhul, calma aí Galera, não sei vocês Mas isso daqui tá lembrando o rosto de uma aranha? Calma, eu não tô ficando maluco É literalmente a aranha Igualzinha, mano Ah, e também tem desse outro lado Bom, em outros lugares é possível encontrar a cara do Breezy Só que até agora nada do... Uou, uou, uou Calma aí, Herobrine? Tá, eu juro pra vocês Eu não tava imaginando isso Cara, que coisa bizarra Mito totalmente verdadeiro e assustador É impossível explodir o núcleo pesado Esse daqui é o núcleo pesado E combinando ele com uma vara de Breezy Você faz a clava Bom, esse amiguinho aqui eu nem vou explicar, né? Mas será que é impossível mesmo explodir esse tal bloco? Bom, pra fazer o teste certo Eu vou colocar TNTs aqui embaixo E também, é claro, eu vou colocar dos lados E fazendo o serviço completo Vamos colocar até mesmo por cima Vai, lembrando Ele tá bem aqui no meio Simplesmente eu coloco fogo em tudo E bora ver se é impossível tá explodindo ele É, esse mito aqui realmente é verdade É impossível Enquanto isso, o vento ainda continua voando O abigorno encantado com densidade 5 Quebra o vaso decorado? Esse mito é esquisito Isso porque se eu pegar um ovo E tacar aqui nesse vaso decorado Ele vai quebrar E se eu colocar algum deles dessa maneira Em um foguete embaixo Bom, vai quebrar vários Mas agora Se eu pegar uma bigorna E colocar ela aqui no topo Pra cair em cima desse vaso É, não quebrou Cara, quebrou a bigorna E o vaso não Mas agora Se a gente pegar densidade E encantar essa bigorna com isso Será que Enfim, vai quebrar esse pote? Bom, até que faz um pouco de sentido Porque densidade Deixa as coisas mais pesadas E não Esse mito aqui É totalmente mentira, mano Spawnar Ender Dragon usando ovo Bom, e não é desse ovo de dragão Que eu tô falando Mas e sim esses ovos geradores Bom, se eu digitar aqui Golem Vocês podem perceber Que agora tem o Golem de neve E também o Golem de ferro Isso daqui antes não era possível Até as novas versões do Minecraft Mas agora Se eu vir aqui Digitar dragão É, tá Dá pra perceber que não tem nada Ou se eu colocar um nome em inglês Que é Ender Dragon É, também não aparece nada Ou seja Esse mito aqui é totalmente falso As aranhas tem medo de tatu? Bom, vendo aqui por si só Ah, essa aranha tá É, saindo correndo Bom, calma aí Se eu colocar aqui Ela perto do tatu Mano, ela realmente tem medo Se liga só nisso Que? Por quê? Pessoal, eu nunca vi isso, mano Tem uma aranha ali perto do tatu Ela sai correndo desesperada Tá, calma aí Deixa eu ver se isso é verdade Se eu colocar aqui um tatu Ih, e ela sai correndo mesmo E se você achou sem lógica Saiba que tatus Comem aranhas Insetos E muito mais Se inscreve aqui no canal Se você gostou dessa informação, vai É possível o vento Empurrar o espiriotema? Bom, eu não sei necessariamente Como que eu posso estar fazendo isso Porém, se eu quebrar ele Uou, calma aí Ele foi pra longe? Deixa eu criar aqui uma plataforma E colocar o espiriotema grandão aqui Agora, se eu quebrar esse bloco E usar o ar É... Não deu certo Será que naquela hora eu confundi? Segunda tentativa Ih... Ah, consegui! Tá... Deu um pouquinho, né? Dá realmente pra empurrar o espiriotema Mas... Enfim Por que isso daqui é um mito do Minecraft? Mas é verdade Criar uma cidade chamada Armadilho Aparece um tatu na sua frente? Bom, pra quem não sabe Armadilho Quer dizer tatu em inglês E... Mano, será que vai aparecer um tatu na minha frente Quando eu criar... É... O mundo? Tá, galera Não tem nenhum tatu aqui na minha frente A única coisa que tem o Malu lá Ou seja, é mentira Agora, se de brise Você aparece em cima de uma nova estrutura Tá, eu acho isso muito bizarro Mas bora ver qual é que é O mundo aqui carregou rapidão E nessa cidade que apareceu um tatu na minha frente Tá, isso daqui obviamente não faz sentido Não é o tatu que a gente quer Quero dar uma olhada aqui embaixo Ah... É, galera Pelo visto, não De jeito nenhum tem alguma nova estrutura por aqui Ah, isso daqui também é mentira Existe um lançador de player Bom, pelo que eu entendi A gente vai precisar de vento E também de ejetores E é claro, eu não posso esquecer de uma placa E segundo o mito Temos que colocar aqui os ejetores dessa maneira E todos eles vamos encher de vento Aqui Aqui também E nesse outro lado Bom, agora com essa placa aqui no meio Basicamente temos aqui o nosso lançador E eu vou ficar bem desapontado Se isso daqui realmente não funcionar Então vamos lá e tre... Ih, rapaz, onde que eu fui? Não, véi, que é isso? Eu ganhei até uma conquista Voar, voar, subir, subir Caraca, você pisa aqui Você voa muito, mas muito alto Olha que bizarro O bom é você combinar com uma e-lá-etra E sair voando por aí Assim, desse jeito Realmente você vai voar, voar E subir, subir Cara, não esperava por isso O mito é totalmente verdadeiro E agora, será que o primeiro mito Que a gente testou É verdadeiro ou falso? Cara, olha só a quantidade de blocos Que eu já andei E até agora o vento tá aí Bom, eu posso concluir pra vocês Que sim Esse mito é totalmente verdade, mano Aquele vento nunca vai parar É possível congelar o tempo? Segundo algumas informações do Minecraft Esse comando aqui Paralisa o Minecraft? Tá, calma aí Eu não tô paralisado Mas Olha só isso Que, mano? Como assim? Nossa, inclusive Deu até um bug aqui Que a ovelha ficou com o nariz Tá, mano Se a gente der uma olhada Tem uma ovelha aqui Tem um porquinho E tá todo mundo É Congelado Tá todo mundo parado Ui, aparentemente Até mesmo O dano que você dá nos mobs É Eles ficam aí Totalmente congelados E pelo que eu sei Não é só isso Mas também Todos os blocos Que você quebrar Não vão surgir E não importa Se é no criativo No survival Os blocos vão ficar Literalmente dessa maneira Flutuando Bom, mas se você ficou curioso Você pode usar aqui Um comando inverso Que, bom Volta o Minecraft ao normal É possível fazer Um MLG de vento? Bom, bora testar Esse mito aqui Em 3, 2, 1 E... Caraca, funciona E arrisco dizer Que é bem melhor Do que usar água Você pode estar utilizando A tesoura No novo mob Bom, esse cara aqui Se chama pantanoso E, bom Ele tem um cogumelo Em cima da cabeça É aquilo que eu tô reparando Também aqui Na parte de trás Mas, bom Tesoura a gente usa Pra tá tirando a lã De ovelhas Pegando alguns matos Mas agora Utilizar nesse novo mob Ué Calma aí, velho Eu consegui tirar o cogumelo Da cabeça dele Que bizarro É bem parecido Quando você faz a mesma coisa Só que aqui Nas vacas cogumelo Bom, tá confirmado aí É verdade O mito diz que é possível Estar abrindo esses novos cofres Utilizando pistão Bom, pra quem não sabe Esses cofres aqui Tem alguns itens especiais Que só abre aqui com a chave Né Isso daqui é bem óbvio É um cofre Pra abrir com chave mesmo Mas agora Se eu pegar esse pistão Um cofre E uma alavanca É... Não acontece nada Tá, eu vou dar mais uma chance Colocando esse pistão Virado pra baixo E agora É... Nada Né Não aconteceu nada Mito falso Exige passagens secretas Na nova estrutura Bom, bora ver se isso daqui É verdade Eu tô andando E... Bom, por enquanto Nessa parte Não achei nada Talvez nesse andar Tem alguma coisa Tá, aqui tem algumas Camas coloridas E... Opa, opa, opa Calma aí Que alguma coisa tem Ó, se liga só É um quarto Escondido Tá, eu acho que isso daqui Pode ser considerado Uma passagem secreta, não? E o mais legal aqui O quanto você mais explora essa estrutura Mais passagens secretas Você consegue estar encontrando Tipo, por exemplo Essa escada aqui Vai pra onde? Nossa, eu saí quebrando aqui Uh, tem outra escada aqui pro lado E me leva até um baú Ou que tal essa parede Que parece uma porta de um bunker? Bom, se você quebrar Aqui também tem um baú Só que por algum motivo Ele não tem nada O vento consegue apagar velas? Cara, isso daqui faz sentido, né? Se bater um vento na vela Ela apaga Mas e essa daqui? Opa, calma aí que eu errei Mas se eu acertar Ué, apagou Ah, que da hora Tá, isso daqui realmente funciona Ah, dá pra gente testar de novo aqui, ó Acendeu E depois apagou É possível craftar automático? Bom, isso é quase verdade Até porque tem uma bancada nova Que ela é automática Bom, pra vocês terem uma ideia Você pode desativar aqui os espaços E por exemplo Fazer isso Uma bota Só que em vez de você pegar aqui normal Inclusive não dá Você bota aqui uma alavanca E faz isso daqui, ó É, exatamente Tá saindo um monte Mais um monte mesmo de botas Bom, agora criando um sistema como esse Enchendo de um lado Um baú cheio de gravetos E do outro diamantes Vocês podem ver que ele já vai entrar aqui No formato necessário E agora Fazendo um sistema básico De headstone A gente tem Bom, esse bug E se conectarmos aqui A gente vai ter Nada mais, nada menos Do que um monte de picareta saindo Cara, olha isso Que bizarro, mano E ó Vai ser praticamente infinito Enquanto tá saindo Tá entrando item É, então sim Dá pra gente craftar automático agora Sobreviver a dano de queda Utilizando a clava Meu amigo Aaron Walle tá posicionado ali Então vamos lá 3, 2, 1 E... É, verdade Não toma dano nenhum O Breezy consegue apertar alavancas e botões? Bom, é isso que a gente vai ver agora Se ele tacar aqui o negócio E rapaz Abriu? Bom, deu pra ver Aqui ele consegue sim É verdade Breezy é imortal a flechas Bom, eu não tenho tanta certeza Se ele é imortal ou não Mas pelo que eu tô percebendo Ele fica repelindo todas as flechas Que eu tento acertar nele Inclusive é até perigoso Você fazer isso aí no survival Porque, mano, você pode acabar morrendo só com suas flechas Mas eu tenho uma ideia Utilizando aqui o comando de frisar o tempo Eu vou colocar aqui o máximo possível de flechas E inclusive flechas tipo dentro dele Mano, é sério O mais perto possível Olha isso Não tem nem como falar que essa flecha tá encostando Quanto em cima, quanto embaixo Vai ter flecha pra todo lado Coloca esse comando Bora ver se ele vai sobreviver e... É, é... Cês viram, né? Totalmente verdade É impossível acertar a flecha desse bicho É verdade que a tesoura tira a armadura do cachorro Sinceramente eu não faço a mínima ideia E aí... Tá, isso daqui é verdade Realmente tira Ué, mano, como assim? Existe um mito onde o ejetor tira a casca do tatu Bom, pra isso, obviamente, você tem que colocar vários pincéis aqui dentro Pelo que tem de... Bom, aí você pega uma alavanca e... Tá, tá saindo alguma coisa aqui Ih, rapaz, funcionou? Nossa, fica só, isso daqui é a casca do tatu Então, pelo visto, é um mito confirmado, é verdade Apesar de ser bem esquisito É possível guardar XP no vaso decorado? Tá, em partes isso daqui é verdade, né? Até porque você pode colocar literalmente qualquer item aqui dentro Só que ele tá falando dessas orbe de XP Bom, eu não sei quanto exatamente eu tenho que jogar ali dentro Mas tá caindo Tá, beleza, já joguei bastante ali dentro desse vaso E agora, que não tem nenhum XP aqui no chão Eu sei o que é pra esse... É, vocês viram que não funcionou, né? Totalmente falso Você triplica XP usando poção de infestação Bom, bora ver se isso daqui é verdade Bom, agora é só jogar o efeito aqui nesses móveis E bora fazer o teste Todo mundo sabe que se derrotar um zumbi É claro, consigo aqui o XP Mas agora será que as traças que estão saindo também dão XP? Mas deixa eu derrotar uma aqui Ih, deu XP Caraca, mano, dá XP Ou seja, é possível triplicar o seu XP mesmo Mas é que é verdade, que bizarro A Tag Jeb vai deixar o Tatu colorido Tá, bora ver se isso é verdade e... Não A Tag Jeb vai deixar a armadura do cachorro colorida Cara, se isso daqui funcionar vai ser legal, hein? Vem aqui, cachorro Vamos lá, 3, 2, 1 e... É... Não Isso daqui realmente só funciona com ovelhas A Tag Diner Boni deixa o Tatu de ponta cabeça Bom, bora testar isso daqui, né? Chega aí, Tatu e... Meu Deus do céu Isso daqui realmente é verdade Que bizarro Tá, se ele tomar um susto, como que fica? É... Ele não toma um susto, não? Ah, tá, beleza Fica a mesma coisa Diner Boni deixa o Breezy de ponta cabeça Ô, calma aí, não pode não Então vamos lá, vem aqui Ih, tá, ele tá de ponta cabeça? Mano, ele tá de ponta cabeça Tá, pelo menos funciona qualquer um, né? Se dá pra fazer isso até mesmo com o Wither, né? Por que não? A Vário do Blaze cria uma clava melhor Bom, eu mostrei pra vocês que a Vário do Breezy Ele cria aí a clava Mas a Vário do Blaze cria uma clava melhor? Mano, isso daqui é totalmente mentira Nem faz sentido Quem é que inventou esse mito aqui é maluco Pode reproduzir Tatu usando um olho de aranha? Mano, calma aí Olho de aranha? Isso daqui não faz sentido Pra que que... É, eu não sei Então vamos lá Se eu clicar aqui Ih, calma E aqui também E agora vai sair um Tatuzinho Ah, saiu, véi Que bonitinho É verdade, hein? Zoglins atacam o suporte de armadura Tá, isso daqui realmente é verdade? Ô, calma aí Cara, ele tá tentando realmente atacar o suporte de armadura Tá, se eu tirar isso daqui Ele vai pro próximo? Mano, ele tá atacando esse Se eu tirar esse Ele vai pro próximo Que bizarra isso é essa? Por quê? Por que que no Minecraft ele tá fazendo isso? É, enfim Só vamos deixar ele aí, vai Pintar a armadura do cachorro? Isso daqui é um mito, hein? Ué, só saber se é verdade ou... Não? Tá, eu tô clicando E a única coisa que tá mudando É a colher do cachorro Tá, mas agora Se eu colocar aqui dentro da crafting table Mano, não é possível Dá? Caraca, que bizarro Toma aí, cachorrinha Agora você tem uma armadura personalizada Cachorro filhote usa armadura Bom, eu acho que sim, né? E... Ué Ué, não tá funcionando? Tá, isso daqui é um mito falso Você pode montar em qualquer animal agora Bom, eu só tenho que usar esse comando Tá, beleza O porco eu já posso tá montando nele, né? O que mais esquisito é que não tava usando cela Bom, se eu mudar esse comando pra vaca Vaca é impossível Ué Eu consigo controlar? Tá, eu não consigo controlar a vaca, obviamente Mas eu tô montando nela Mano, que bizarro Agora, se eu trocar esse comando por um tatu Ah, vai tatu, me leva pros lugares, mano Ai, que bizarro Tá, será que eu encontro algum brise por aqui? É, aparentemente não Mas Lula deve ter, né? É, e tem Agora sim Tô na dano sem fazer nada Existem novos ovos de mob E os adicionados foram o boneco de neve E também o arum gole Como já mostrado aqui, né? Então esse daqui, tamo ciente Totalmente verdadeiro Os novos spawners podem spawnar bosses Bom, esse daqui é gerador normal dentro do Minecraft E já esses são os desafios Bom, se eu pegar aqui um porco E colocar nesse padrão Vocês podem perceber que Bom, ele vai demorar bastante Até sair alguma coisa Bom, já nesses daqui do desafio São bem mais rápidos Saindo aí um monte de porco no meio do nada Desliga só, mano Mas usando esse comando Eu tenho aqui um spawn de Wither Tá, se eu tiver aqui De boa Será que vai sair o Wither? Meu amigo, saiu Só o melhor de tudo Não vai sair um Vai sair dois Vai sair três O Wither Vai sair muito mais, mano Mito confirmado E totalmente verdadeiro Toque suave Consegue pegar o novo spawner? Bom, aqui tá o toque suave No gerador antigo E não Obviamente, né? A gente já sabe muito bem Agora nesse novo Que inclusive dá pra perceber Que ele demora muito mais Ah, fala sério E agora o melhor mito de todos Se você tá curioso Dá um link nesse Gatos adoram pincéis Sim, se eu pesquisar aqui Pincel E vir até esse gato É... Ué Calma Ô gato Por que você tá fugindo? Você não gosta de pincel? Você não gosta de pincel não? É... Pelo visto não Eu jurava que isso daqui Ia funcionar, velho Que mentira Esse mito é falso Vou até me retirar Depois dessa, viu? Tchau Tchau